Também, há coisas que acontecem que cada vez me espantam mais, e o que mais me espanta é ver que as pessoas não se espantam com aquilo. Por exemplo, quando o número de homicídios anual no Brasil chegou a 70 mil, que dá três guerras do Iraque em tempo de paz, e o pessoal está discutindo corrupção, o nosso dinheiro, roubaram o nosso dinheiro. Se dando dinheiro, o dinheiro vale tanto mais que a vida humana assim? Daí agora fizeram lá um acordo com a China, com a Huawei, que é a empresa que já foi expulsa dos Estados Unidos e da Polônia, empresa criminosa, empresa ligada ao serviço de inteligência chinês, e vão entregar as identidades de todos os brasileiros para a Huawei, ou seja, para o serviço secreto chinês. O serviço secreto chinês vai ter controle total do que se passa no Brasil. Ou seja, vendemos o Brasil. Para quem? Para um governo genocida, assassino de cristãos. Você acha que é lícito um povo, para ele se livrar dos seus apertos financeiros e começar a ajudar um regime assassino? Lembre-se, os caras que pensavam assim antes da guerra e conversaram com a Alemanha, foram todos considerados criminosos de guerra. Ou seja, a sua dureza, a sua falta de dinheiro, não justifica moralmente que você se alie com essas pessoas. No Brasil tem alguém tentando examinar a coisa por esse lado? A moralidade desses acordos? Ninguém discute, só discute se é vantajoso financeiramente ou não. Ou seja, estão transformando o Brasil em uma quadrinha de assassinos. Porque se é lícito o povo, para se livrar do aperto, ajudar um governo genocida, então é lícito eu, por exemplo, se eu estiver com apoio com problemas financeiros, eu resolver a minha situação me aliando a um assassino. O assassino me dá um dinheiro para eu fazer um favor para ele, eu aceito. Então, isso é cumplicidade com o homicídio. E pior ainda, com uma tança de cristãos em massa, ninguém está discutindo isso. Agora, os caras discutem qualquer coisa. Ah, o Queiroz tirou, sei lá, 4 mil reais, 5 mil reais. Meu Deus do céu! Nós estamos num país onde o sujeito tenta matar o candidato a presidente da República e o candidato não pode investigá-lo. Eu estou sabendo de uma firma que dá 100 milhões por ano para o chefe dos advogados do Adélio. Alguém vai investigar? Não, não pode. Então, você pensa, como é que você quer? O que nós vamos acabar com a corrupção? Meu filho, corrupção não começa com dinheiro. Corrupção começa na sua mente. Você começa com a sua mente corrupta. O que você não pensou, você não faz. Se a sua mente não é corrupta, você não vai roubar ninguém. Agora, se roubou, é porque a mente já estava corrompida antes de roubar. Ou estou enganado. Foi assim. O Lula jamais pensou em tomar um tostão de ninguém. Depois de ele chegar na presidência, que ocorreu a ideia? Ah, não, não é possível. Você foi um cara honesto, só falar a verdade, não tomar o dinheiro de ninguém. Daí teve a ideia dele depois. Não, não é possível. Se você fez, é porque teve a ideia antes. Então, se nós chegamos a esse nível de corrupção, e não esquecendo que foi esses casos do PT, foi o maior caso de corrupção política da história da humanidade. Ninguém roubou tanto assim. Átila Uno não roubou tanto assim. Gengis Khan não roubou tudo isso. Júlio César não roubou isso. Carlos Magno não roubou tudo isso. Napoleão Volaparte não roubou tudo isso. E olha que Napoleão Volaparte roubou um bocado. O Lula chegou e superou todos eles. Como é que nós chegamos nisso? Foi culpa só dele? Ou ao contrário? A sociedade inteira começou a aprender que a coisa mais importante da vida é o dinheiro. A vida alheia não importa. A sua própria vida não importa. Não é isso? Se nós compararmos o nível de cultura de um parlamentar americano com um brasileiro, é uma coisa de você chorar. Porque o brasileiro não sabe nada. Não sabe nada. Nem mesmo da situação internacional. O que eles leem? Eles leem a grande mídia. E a grande mídia é o sistema de informação do povo ignorante. Eles não leem as revistas especializadas, não leem os livros. Por exemplo, eu tenho perguntado... Uma vez eu tive um debate com um coronel no clube militar. E eu perguntei, se o senhor leu tal livro sobre o assunto? Eu disse, não. E se o senhor leu esse outro? Não. Se o senhor leu tal outro? Não. Onde é que o senhor se informa? Ele disse, ah, eu leio o jornal. Eu quase mandei o sujeito para aquele lugar. Porque não é possível. Trinta anos atrás, nenhum estudioso tinha na mídia popular o seu principal canal de informação. Hoje todos têm. E desconhece a bibliografia especializada. Por exemplo, eu pergunto, vocês leuam esse livro de dois generais chineses chamado Unrestricted Warfare? Ninguém leu. Você pega naquilo, a porcaria de congresso, ninguém leu isso. Então, todos acreditam que existem relações comerciais com a China, relações neutras, não ideológicas, indiferentes à política, ao poder político. antes de ler o livro, você vê que na China, nada, nada, nada está fora de um projeto global de alcançar o poder mundial. Nada. O chinês não vende um chiclete se isso não tiver um lugar dentro do plano geral de ascensão do poder mundial. As crianças na China são educadas desde pequenininhas, que a China tem de dominar o mundo e que o grande obstáculo para isso é os Estados Unidos. Eles educam os caras desde os cinco anos para pensar isso. Daí chega o brasileiro lá, não, eu quero vender frango para a China, isso é totalmente apolítico, ideológico. É uma estupidez. Quer dizer, a mentalidade de comerciante do interior tratando de assuntos de grande política internacional. Ora, outra coisa, quando se fala democracia, eu sempre me lembro da sentença do Alexandre Solzhenitsyn. A grande política consiste em sentir o que o povo quer. Isso é a grande política. Mas no Congresso Nacional ninguém está interessado nisso. Nesta semana o povo obrigou esses parlamentares a entender o que ele quer. Mas vai ter que obrigar de novo e de novo, senão eles esquecem. Eles pensam apenas na pequena política, na disputa de cargo, na disputa de verbo, na próxima eleição. É só nisso que pensam. Quer dizer, uma mentalidade mesquinha, pequena, doente, na verdade. E que não tem a menor ideia do que é uma democracia. A democracia é o poder do povo, meu Deus do céu. Agora, eles imaginam que só é democracia quando o povo age através dos seus representantes. Mas os representantes não precisam dar satisfação ao povo. Eles não são mais representantes, eles são governantes. Uma vez que você elegeu um cara, você o tornou independente de você, independente do eleitor. Ele pode fazer o que ele quiser e o eleitor não tem o direito de reclamar. Quer dizer, que raio de democracia é essa? Não que as pessoas pensem isso por má intenção. Não, elas não entendem o problema. Não sabem ler, meu Deus do céu. Olha, no Brasil, metade das pessoas que saem formadas da universidade são analfabetos funcionais. Isso há mais de 20 anos. Isso quer dizer que em todas as profissões de nível superior há 20 anos nós só temos incompetentes. E, portanto, no Congresso nós só temos incompetentes. No governo nós só temos incompetentes. E assim por diante. Então, é por isso que os problemas não têm solução. Eu vejo, desde os anos 60, não, dos anos 60, desde os anos 80, eu vejo a quantidade de homicídios que tem no Brasil, que é uma coisa aterrorizante e me pergunto por que não há nenhum debate público sobre isso? Por que eles debatem o orçamento, debatem corrupção, e não debatem a morte de 60 ou 70 mil brasileiros por ano? Ou se equivale a três guerras do Iraque por ano em época dita de paz? Se eu revelar um estado de inconsciência, terrível. O Paulo, a sua imagem sumiu aqui. Eu não sei se você está no ar ainda ou se eu estou falando. Está tudo ok, professor? Está bem perfeito. Perfeito. Tudo isso revela um estado de inconsciência poeril. Essas pessoas são crianças. Elas não sabem o que é um fato, o que não é, distinguir o certo e o errado. Veja, o nosso Congresso foi praticamente todo eleito com o apoio do Bolsonaro e na onda do Bolsonaro. Todo mundo votou em pessoas que ninguém conhecia, mas votou porque apoiavam o Bolsonaro. No dia seguinte elas estão contra o Bolsonaro. E elas nem percebem o papelão que isso é, a vergonha que isso é. Elas nem percebem que elas estão perdendo a sua autoridade, perdendo a sua credibilidade dia após dia. Então nós temos que avisá-los. Olha, seu deputado, olha, seu senador, não faça isso porque na próxima eleição ninguém vai votar em você, seu idiota. Ou seja, eles não têm sequer o instinto da própria sobrevivência política, meu Deus do céu. Acham que podem tudo. Quer dizer, é um delírio de onipotência poeril. E esses movimentos de rua serviram para mostrar para eles que existe um limite. Fala, você não está aí como governante, você está com o meu representante, você está aí para fazer o que eu quero. Não, e você quer. Esses movimentos populares provam que a massa popular despreza a mídia 100%. Eles não acreditam numa linha do que sai no Globo, no Estadão, na Folha, etc. Então, nós devemos fortalecer na massa esse senso de independência em relação à mídia. Devemos fortalecer o desprezo. Por quê? Eu vou contar uma coisa, eu tenho 50 anos de jornalismo nas costas, eu vi tudo o que aconteceu na formação do jornalismo brasileiro. Na década de 60, o Partido Comunista começou uma operação de dominar a classe jornalista e obteve total sucesso nisso. Ao longo das décadas, todos os articulistas que eram de direito conservador foram sendo expelidos. Saiu Gustavo Corção, saiu Lenino da Bossa Pessoa, saiu Nicolás Guerra, saiu todo mundo. E foi entrando um bando de comunistas e petistas medíocres, que viraram, então, os grandes líderes, tipo Clóvis Rossi, Eugênio de Freitas, ou outros piores ainda. E, de vez em quando, entrava algum liberal conservador, tipo Jujuba, bonzinho, que não fazia oposição séria ao comunismo, nem ao comuno petismo, só criticava um pouco da corrupção, vamos roubar um pouquinho menos, gente tipo Pondé e outros, dos quais, vamos dizer, que o pessoal comunista não tem nem um pouco de medo deles, eles são coitadinhos. Então, foi isso que sobrou. A mídia ou é comunista ou é neutra. E existe muita gente que tem essa mesma mentalidade, inclusive no governo. gente que é contra o combate ideológico. Não pode ter ideologia. Bom, se você diz que você não pode ter ideologia, você está se proibindo de ter uma ideologia, mas você não está proibindo o comunista de ter ideologia dele. Portanto, só o comunista tem o direito de fazer guerra ideológica. Portanto, ele vai ganhar sempre a guerra ideológica. Isso aí tem um ponto, inclusive de grandes generais que pensam assim. gente que se formou nas academias de comando de Estado maior estudando sabe o que? A Carta Capital, porra. Eu vi intelectuais esquerdistas fazendo a cabeça de oficiais das Forças Armadas desde os anos 90. Nos anos 90, por exemplo, a Escola Superior de Guerra já estava 100% na mão dessa gente. Então, os militares que estão se formando são perfeitamente indefesos perante este massacre de propaganda ideológica, que é um massacre, porque só tem só tem uma corrente e pode ter ideologia, a outra não pode. Conservador não pode ter ideologia, é crime, mas o comunista pode. E os caras que agem assim, políticos, donos de órgãos de mídia, professores, etc., não percebem, às vezes, que estão dando a vitória antecipadamente aos comunistas e petistas. Por essa sua mania de não ser ideológica. Ora, a ciência política pode não ser ideológica, pode e deve ser super ideológica. Ela faz isso não através desse isentismo idiota, mas através da articulação racional das forças em jogo. Eu sempre digo, Tucídio, o historiador, deu o modelo disto na história da guerra do Peloponeso. Ele pega todas as correntes que estão em disputa, mostra as razões e as forças de cada um. Então, a ciência política pode fazer isso, mas a política prática sem ideologia é a mesma coisa que o orador sem voz. O orador mudo. É inteiramente absurdo quando o cara, quando esse pessoal, para bancar o bonzinho, faz essas declarações anti-ideológicas, mostra uma incultura política monstruosa e uma falta de inteligência, um baixíssimo QI. E isso é o problema brasileiro, o baixo QI, meu Deus do céu. Quando a gente vê que os nossos estudantes tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo de alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, etc., e nós queremos resolver o problema, digo, olha, você não pode resolver o problema sem uma ação humana e não há ação sem um agente. A ação vai ser tão boa quanto o agente. Se o agente é uma besta quadrada, a ação vai ser uma burrice, com certeza. É por isso que nós não conseguimos resolver nada. Agora, quando aparece um homem inteligente, que nem apareceu o Paulo Guedes, que eu acho um gênio da economia, um negócio incrível, ele entende o problema, ele sabe o que tem de fazer, mas a maioria falante simplesmente não entende. Ele vai lá, explica, explica, desenha a explicação, explica o desenho, e assim não adianta, e ainda assim não adianta. Por quê? A mentalidade dos caras é pequena, porque o universo deles é pequeno, a referência intelectual deles é pequena. e ainda assim não adianta. E ainda assim não adianta. que não adianta.